E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa. Graças a Deus, tô de boa. Tô começando mais um dia aqui nessa viagem que eu tô fazendo pros Estados Unidos, aqui na cidade de Orlando, na mansão Brackman. Deus no comando, moleque! Deus no comando. E hoje é o seguinte, eu falei pra vocês que eu ia numa loja de moto aqui de Orlando, só que no dia que eu fui, acabou não dando muito certo. Porque, vocês lembram que eu passei no sinal amarelo e a polícia me parou. É, meu irmão, a polícia me parou e eu acabei tomando uma multa e deu mal, filho. Vai, gordo, vai fazer gordice. Aí, toma, ó. Depois que eu tomei a multa, eu acabei voltando aqui pra casa e desanimei um pouco de lá na loja de moto, sabe? Tipo, eu até passei na frente de uma loja de moto, só que acabou não dando muito certo filmar lá, porque não tinha muita moto. Tinha duas ou três. E o pessoal da loja não queria que filmasse lá dentro, então acabou não dando muito certo. Mas hoje, eu vou na loja de moto, eu tô esperando um amigo meu chegar aqui e ele vai junto comigo. E como ele fala inglês e ele mora aqui, ele vai me ajudar bastante nessa parte. Porque eu acabei indo junto com o Maicola e, tipo, nós dois não sabemos falar nada de inglês e a gente não conhece muita coisa aqui direito, né? Meu amigo, tá chegando aqui, mas antes da gente ir lá, eu queria dar um aviso bem rápido pra vocês. Pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, galera, vai no primeiro link da descrição que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil, mesmo viajando aqui, hein? Então, se você não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda, vai no primeiro link da descrição no meu site loja021.com.br e garante a sua, beleza? Bom, antes do meu amigo chegar aqui, eu preciso fazer uma coisa, sabe por quê? Porque eu tô com fome, cês sabem do jeito que é. Gordo é foda, fi, gordo é foda, mano. Como você é obeso? Eu ganhei esse presentinho aqui do nosso amigo Edu. E como, galera, eu tô com muita fome, eu vou abrir isso aqui e vou comer. Não vou esperar a Páscoa chegar, não, mano. Eu tô com uma fome de cinco gordos, cê pensa. Tá complicado, eu tô com bastante fome, por quê? Eu tô sem carro aqui, eu devolvi a Mercedes, né, a Mercedes eu tinha alugado. E eu tô pensando em alugar outro carro. Eu ainda só não sei qual, eu fiz uma votação lá no meu Instagram, que é Mike Moraes. Se você não segue meu Instagram, você tem que ir lá agora, agora, eu digo agora mesmo, porque eu tô de olho nesse momento na votação. Votação é na minha última foto, você vai entrar nela e vai comentar qual carro você quer que eu alugo, beleza? Então vai lá, me segue no Instagram agora e comenta lá pra você participar da votação, beleza? Vamos abrir esse ovinho aqui. Esse ovo de Páscoa tá com uma cara boa. Eita, presentinho do nosso amigo Edu Coffee, valeu, Edu, pelo ovo de Páscoa. Faz tempo que eu não ganho ovo de Páscoa, muito tempo que eu não ganho ovo de Páscoa. Ah, ladies and gentlemen, felicidade do gordo começa quando tem comida, cê já perceberam isso? É verdade. Um batom dentro do ovo de Páscoa, que miséria, tinha que vir mais. Bom, depois eu como esse batonzinho. Como já veio só um batom, eu vou dar de presente pra um amigo meu que gosta muito de chocolate. Bojô! Bojô! Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Um significa que XJ6 é a melhor moto do mundo? Tá fazendo? Eu invadi o PCD2. Cê invadiu o PCD2, cê é louco, rapaz. Louco nada, tenho juízo. Cê vai arrumar uma confusão, doido? Não vou não, tô só ganhando uma partida pra Edu porque ele não ganha. Tem um presente aqui pra você, meu amigo, que eu sei que você gosta muito de chocolate Um batom Obrigado Que merda Você não vai comer? Eu tô no final da partida Muito chato Tá viciado no Fortnite, eu vou te irritar? Não, calma aí, agora não irrita nada Não, agora não Eu vou te irritar Agora não, tá no final da partida Olha Mano, você está muito viciado nesse joguinho E aí, seus loucos da cabeça? O bicho está tão viciado ali no jogo Que ele não quis nem comer o chocolatinho agora Mas eu sei que ele não vai aguentar, ele vai comer já já Vamos voltar ali pro ovo de Páscoa Antes que meu amigo chegue e não dá tempo de eu comer meu chocolate Hum, chocolatinho É sério, eu podia ser magro Mas eu não ia ser feliz igual eu sou gordo Então, eu vou ser gordo pra sempre Você vai morrer Bom, nesse tempo acabou chegando uma caixa aqui Que eu estou esperando já tem uns dias aí que eu comprei pela internet Vamos ver se é tão esperada a caixa mesmo Meu Deus do céu Nossa, é ela É ela, galera Caramba, eu comprei isso aqui ontem Tipo, já chegou hoje Chegou muito rápido Tanto tempo, não Eu comprei ontem, eu estava brincando, galera Eu comprei um negócio ontem Uma lente nova pra minha câmera Vocês entendem de lente? É, eu acho que não são todos que entendem, né Muitos de vocês não devem entender Mas eu vou mostrar pra vocês a diferença Vamos abrir aqui a nossa lente, querida Oh my God Zeradinha na caixa Você acredita? Nossa, o negócio vem muito bem embalado, mano Olha isso, cara Vem numa caixinha de couro Uou Aqui, nossa lente nova pra câmera Talvez vocês não entendam muito bem pra que serve isso Mas se liga aqui Agora que eu vou trocar a lente Um, dois, três e foi E aí, mudou alguma coisa? Essa aqui, ela é mais aberta Ela vai pegar um ângulo de maior espaço Sem tanto esforço Porque minha outra lente eu tinha que ficar Bem esticada assim Pra pegar tudo E essa eu posso vir até, ó Com a câmera aqui perto, ó Um palmo da minha cara Um palmo Mas bom, vamos que vamos Comir meu ovo Agora meu amigo tá chegando E a gente vai parar Lá na loja de moto Então, partiu, moleque Bom, cheguei aqui na loja de motos dos Estados Unidos E agora a gente vai ver quantos que é pra você comprar uma moto 4 cilindros aqui Uma 600 ou uma 1000 cilindradas E lembra que eu falei pra vocês do triciclo? É esse aqui, ó Que eu tinha falado Olha aí que bagulho louco, galera Bizarrão, né, mano? Caramba, o negócio parece carro do Batman mesmo Olha isso Isso aí é louco, filho Meu Deus do céu Olha isso, que louco, mano Slingshot Isso eu nunca vi antes Tapezeiro, hein E bom, eu trouxe o Bruno aqui comigo Que o Bruno vai me ajudar com isso Ele, inclusive, até entrou lá dentro Falou com o gerente Pro gerente liberar pra gente filmar Porque eu tinha ido numa loja da Kawasaki E eles não deixaram filmar, hein Então ele veio junto comigo Perguntou lá se podia filmar Eles liberaram E a gente vai entrar ali Mano, tem muita moto ali dentro Tem muita moto mesmo Você tá liberado, hein Já falei com os caras lá Pode filmar o que você quiser Sentar na moto Só não pode sair com ela Só se deixar o dinheiro Se deixar o dinheiro, pode Se deixar o dinheiro, você pode sair com ela Tirando isso, você pode fazer o que você quiser Na loja que tá liberado Ó, uma das primeiras motos Que a gente já encontrou aqui É a GSX Que é mais conhecida no Brasil Como Sred A Sred A famosa Sred 1000 Tem essa branca aqui, né Essa branca aqui É bem topzera No Brasil Essa aqui Pelo que eu pesquisei Ela tá valendo 38 mil reais 38 mil reais ano 2016 Tem a preta também Que é a R Essa aqui é um pouco mais barata Tá aí na média dos 35 mil reais Vamos ver mais moto aqui E depois a gente volta falando o preço Que tá aqui na loja Esse é o valor do Brasil Tem outra aqui Que essa Eu acho que vocês nunca viram Porque eu acho que nem tem no Brasil ainda Lembra? Tem a MT-07 Tem a MT-09 Mas vocês já viram a MT-10? Ou a MT-10? Não Essa vocês não viram Essa aqui é a MT-10, galera Vocês já viram essa? Essa, mano É muito zica, mano Eu nunca tinha visto essa moto De perto antes Olha isso Maluco do céu Quer ver? Eu vou pegar e vou pesquisar aqui Pra ver se eu encontro Vou pesquisar aqui no site Da tabela FIP Pra ver se tem a MT-10 no Brasil Eu não sei Eu nunca vi ela antes Vamos ver se tem Duas horas depois Ó, galera Eu já pesquisei aqui E a MT-10 Não tem no Brasil ainda E a MT-09 O último modelo Tá saindo aí Por 42 mil reais 42 mil reais A MT-09 Que no caso É mais fraca que essa Porque essa MT-10 aqui Quando lançar no Brasil Ela vai competir com a Z-1000 Com a CB-1000 Com outras motos assim De mil cilindradas E vamos ver Quantos que custam Essas motos aqui Vamos ver Pelo que eu vi aqui Essa MT-10 Tá saindo 12 mil dólares Então vamos colocar aí Que ela sairia no Brasil Por uns 50 mil reais 12 mil dólares Vai ser aí Uns 36 mil Sai muito mais barato, né? E a moto ainda Inclusive Nem lançou lá no Brasil Nem lançou no nosso país ainda Vamos ver As famosas Red As Red Tão cobiçada Por muita gente Por ser uma das carenadas Assim mais fortes E com preço Assim mais acessível Essa aqui Eu quero que vocês chutam Quantos que tá valendo, galera? Essa aqui Tá saindo 7 mil dólares Coloque aí 7 mil vezes 3 É o valor dela, mano E no Brasil Tá 39 repal Meu Deus 39 barão 39 temers E essa aqui Que é uma GSX-R 600 Ela não é mil Eu acabei falando errado Não é mil É 600 Essa aqui Tá por 4 mil dólares 4 mil dólares Tá muito barato Essas motos Mas isso aqui É só começo da loja Tem mais coisa Eu vou mostrar pra vocês agora O bolo louco de moto Que tem aqui Que a gente vai ver Vem cá Eu vou mostrar por aqui Só pra vocês terem uma ideia Bora entrar lá dentro, galera? Pra ver tudo De perto Meu Deus Quanta moto, cara Tem muita moto aqui Vamos entrar ali pra gente ver Quantos que custa ali dentro Ali dentro tem um monte Tem um monte mesmo Vamos entrar lá pra dentro, Bruno? Bora Bom, antes da gente chegar ali no fundo Vamos dar uma olhada aqui Nessas duas motocas aqui Que eu sei que vocês conhecem muito MT-09 Essa é a MT-09 Aquela que a gente viu ali Era a MT-10 Essa é a MT-09 Tá zerada Olha o pneu dela E aqui também tem uma bem famosinha Que é a tal da R-6 Essa R-6 aqui É uma nave espacial, meu irmão Olha o banco dela Onde que vai, filho Você é louco, cachoeira Meu Deus, mano Muito tesão essa moto Vamos ver a diferença do preço Vamos ver aqui Quantos que tá a MT-09 Essa aqui, galera Zera MT-09 Tá saindo 8 mil dólares A MT-09 Zerada Zerada A lá do Brasil Não tem esse farol aqui Eu acho que é diferente Farol, hein Me corrija se eu estiver errado Mas eu já andei na MT-09 No Brasil E não tem a frente Desse jeito Lembrando que o salário mínimo aqui Quanto que é o salário mínimo aqui, Bruno? O salário aqui, mano Acho que dá uns mil dólares por mês Salário mínimo Sério? Sério A hora aqui é 8,50 A galera trabalha por semana 40 horas Então 40 horas vezes 8,50 Aí vai dar o salário mínimo Que eu não sou bom de compra Ou seja, o salário mínimo aqui, galera É de mil a dois mil dólares Uma moto top de linha dessa Custa oito mil dólares Mano, é muito barato Porque lá no Brasil Uma moto dessa que custa Quarenta e dois mil E o salário mínimo no Brasil É novecentos reais Ou seja, pra você comprar uma moto dessa Você tem que fazer igual eu Vender tudo Vender sua tia, sua avó Seu cachorro Financiar o resto da vida E ir lá e parcelar Igual eu fiz com o XJ1 Aí você compra Assim, porque aqui, mano É muito fácil você comprar Aqui tá teto pra comprar Tá fácil demais Quanto será que tá a R6 aqui, hein? Vê aí pra nós Quanto tá a R6 Vamos ver a R6 O preço da R6 Já tá no site da loja Isso é um bichão mesmo, hein Doido E essa é a 2018, hein? 2018 R6 2018 12 mil dólares 12 mil dólares 12 mil E no Brasil, quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês Quanto que tá no Brasil Até eu quero saber agora Quanto que tá lá Porque essa moto tá bonita, hein? Ó, galera No Brasil a R6 parou de fabricar em 2011 Não tem mais R6 Se tiver errado, me corrijam Mas no site da tabela FIP do Brasil Não tem R6 acima do ano de 2011 Tá aqui pelas bagatelas aqui De 37 mil reais 2011 E essa aqui, meu amigo É 2017, 2018 Zero quilômetro Quantos que tava mesmo? 12 mil dólares 12 mil dólares Que daí 32 mil reais Mas ainda tá falando De uma diferença de 8 anos de uso, né? Se fosse zero no Brasil Ia ser mais de 50 contas Vamos tentar ir lá pro fundo Que lá tem muito mais moto Vamos lá Acabamos de achar a moto mais louca Do rolê aqui Essa Uou Ó o tamanho dessa moto, meu irmão Caramba, tem 50 cilindradas De pura potência Que tal, galera? Essa aqui Nossa Nossa, mano Essa aqui é tensão, hein? Eu conheci alguém Que ia gostar dessa moto Quem? O Afrin O Afrin O Afrin ia gostar dela 1.100 dólares Dá tipo 3 mil reais Olha o naipe do negócio É profícia, mano É a gasolina, né? É a gasolina? É a gasolina Caramba Ela já tá com o escape Só o cano, galera Ó Olha o escapão Pesão, mano Vamos ali agora Nas motos grandes Que tem várias motos grandes Aqui pra trás Só que eu acho que eu já mostrei Umas motos bem top pra vocês, hein? Bem top mesmo Falando nisso Pelo que eu tô vendo aqui Nossa Nossa, galera Essa aqui é inédita Essa é inédita CB300 no corpo da CB650F Vocês já viram? Não parece a nova Hornet? A nova tal da nova Hornet? Que é a CB650F? CB300F CB300F Essa eu nunca tinha visto Caramba, mano Diferentona, hein, ô, Bruno? Diferente, mano Diferente Tem no Brasil essa? Não Não? 650F Nossa, essa é diferente Essa deve ser levinha Deve ser boa pra andar com essa daí, hein? E aqui também tem aqui, ó Rayabusa Outra Rayabusa E aqui CBR600 Vamos ver a diferença do preço Da CBR600 Que é uma moto que muita gente tem no Brasil E eu sei que tem vários inscritos aí Que tem CBR600 Muitas pessoas tem CBR600 no YouTube Vamos ver a diferença do preço da CBR600 aqui E no Brasil Aqui Ela tá saindo 6 mil dólares E no Brasil Ela tá saindo 30 mil reais É, dá uma diferença boa Boa mesmo, mano E tem muito mais moto por aqui Tem muita moto, mano Eu não vou dar conta de gravar todas essas motos pra vocês Porque tem muita mesmo Tem moto pra caramba aqui, mano Muita, muita, muita moto Vai aqui Ó o tanto Tem muita Tem muita mesmo Loucura, loucura, loucura E bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que vocês tenham entendido aí Quantos que custa pra você ter uma moto 4 cilindros aqui nos Estados Unidos Comparado com o preço do Brasil Eu espero que vocês gostem mesmo do vídeo Deu trabalho pra chegar até aqui Pra conseguir gravar isso pra vocês Então eu queria pedir pra vocês Ajudar e colaborando Arrebentando o like desse vídeo Beleza? Vamos encerrando por aqui Lembrando Me segue lá no Instagram Que eu tô postando bastante coisa por lá Beleza? Bom, vamos nessa então Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri